E a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é médica psiquiatra de comportamento Que estará hoje, logo mais à noite, lá no Teatro Marista Com um assunto bastante interessante, que são as crianças hiperativas É um prazer enorme tê-la conosco no programa É um prazer enorme A gente assistiu a tua entrevista na Rede Globo Maio Isto é É o assunto do momento, né? Não sei, é o assunto do momento, Mafalda Mas eu acho que é o momento das pessoas verem que existe E tomarem consciência e começarem a tratar as crianças Porque elas sofrem com isso Porque a hiperatividade Diz que pai e mãe é cego, né? Todos Eu digo que a maternidade traz uma imbecilidade apoplada É verdade, não é? É verdade E o pai e a mãe não enxerga isso Não A mãe, menos ainda É Porque, na verdade, ela acha lindo e maravilhoso, né? Exato, mãe Doutor Nelson, como é que você teve esse estalo de trazer a doutora Ana Beatriz? Sim, justamente, toda a diretoria O programa, ele dá brindes, né? Cinco ligações, pra cá, vão ganhar um convite cada um pra assistir hoje às 19h no Teatro Marista, a doutora Ana Beatriz Então, liga agora aqui no 3377-2800 na nossa produção Exatamente Tá bom Bom, doutora Ana Beatriz, eu quero bater um papo com você Esse encontro de hoje é tanto para professores, como para pais, como para avós, tios, tem muitos tios que assumem os sobrinhos como filhos, né? E etc e tal A hiperatividade, na verdade, é o quê? A hiperatividade é exatamente o que a gente chama do transtorno de déficit de atenção Por que eu não gosto do termo hiperatividade? Porque hiperatividade dá a sensação de que toda criança que tem transtorno de déficit de atenção é agitada fisicamente E não é verdade A condição sine qua non pra você ter um DDA, né? Como a gente costuma dizer É você ter um tipo de atenção que eu chamo on-off Se a criança tem paixão ou tem uma grande afetividade por alguma ação ou por algum assunto Ela é capaz de ter uma atenção maior que a média É aquela mãe que tem um filho que adora mexer em computador E ela chama 30 vezes para almoçar, mas se não for lá e não tirar e não tocar, ele não ouve Porque ele é capaz de ficar horas ali Agora, quando não há esse interesse afetivo, essa atenção dessa criança se torna absolutamente superficial Ele não consegue se concentrar em nada Isso é a condição sine qua non Transtorno de déficit de atenção Que durante muito tempo foi confundido com hiperatividade pura Porque só fazia esse diagnóstico nos meninos Porque nos meninos você predomina a instabilidade de atenção com hiperatividade física e com impulsividade Então é o Pestinha Tem um filme que é o Esqueceram de Mim Um e dois Que eu até utilizo na palestra Que ele é um hiperativo, ele é um DDA Com hiperatividade e impulsividade típico Então desde 1950 é feito o diagnóstico Então esse negócio de moda, não, é feito o diagnóstico Mas só em meninos Que eram aqueles meninos que não deixavam a professora falar Que perturbavam os coleguinhas Os enriquetos Exatamente, aqueles que os pais eram chamados assim De assim, de assim Na direção, na coordenação E aí o que aconteceu foi que com um estudo mais aprofundado A gente viu que o que acaba sendo igual para as meninas e para os meninos É a hiperatividade mental Que um tem e ambos tem A menina é mais aquela que fica no cantinho da sala de aula Quietinha, mas voando Pensando no Sandy, no show da Sandy, do Júnior Nunca está ali Porque você tem O transtorno de atenção, você tem ele Predominantemente desatentivo Que predomina nas meninas E você tem ele com hiperatividade e impulsividade E o misto, né? Que predomina nos meninos Agora, como lidar com isso? Me conta Olha, Mafalda É o que eu digo sempre A medicina está evoluindo por uma coisa muito bacana Que eu acho que ela está começando a se adaptar Ao público leigo Ela está saindo do seu pedestal Porque é o público leigo que está começando a se informar E vira até nós Não é mais o médico que determina Se vai ter tratamento ou não Quem determina se vai ter tratamento ou não É a família e a criança Ao dizer o tipo de desconforto que ele está tendo na vida dele Se há sofrimento, se há desconforto Cabe tratamento Eu estava contando Eu recebi uma família do Espírito Santo Que chegou a mãe, o pai, o menininho Mas num clima horrível Eu falei, vem cá, vocês estão brigados? Aí ele chegou, o menininho assim pra mim Eu falei, mas o que aconteceu, Alexandre? Eu não sei Antes de vir pra cá Uma confusão lá em casa Eu apanhei e me botaram dentro do avião E eu estou aqui Aí a mãe, deixa de ser mentiroso Explica porque você apanhou Aí ele olhou pra mim Eu olhei pra ele Eu falei, mãe, ele não sabe o que ele apanhou Aí ele, você sabe, Alexandre? Porque ele ficou jogando E a mãe, você tem que tomar banho Nós vamos perder o avião Nós vamos perder o avião Quando a coisa estava no laço No último momento Ela foi lá e tirou no tapa Mas ele não percebeu Por quê? Porque o problema é a desatenção Não é a hiperatividade Entendeu? A hiperatividade é um detalhe Quer dizer, não confundir Exatamente Porque aí você vê Eu costumo dizer o seguinte Quem costuma dizer Isso é falta de educação É claro que uma criança DDA Pode ser mal educada também Não tem o menor problema Mas é o que eu digo sempre O DDA apanha E não sabe por que apanhou Ele tem que ser explicado Tem que entender Porque ele não percebe O que está acontecendo em volta dele Já o mal educado Ele geralmente não apanha Mas se apanhar, saberia Por que apanhou Certo Agora me fala uma coisa Essa criança Que tem todo esse perfil Passa para a adolescência E chega a ser adulto Sim, com certeza Se não tratado Se não bem orientado Se não cuidado Ele vai transformar tudo isso Na vida adulta Com certeza Com certeza Eu estava conversando até Eu e Simone Que existem dois caminhos Por exemplo Geralmente o DDA Quando vai para a adolescência Ele ou fica Um adolescente Extremamente tímido E fechado Que a mãe chega e fala Eu não entendo Esse menino era uma peste Agora não sai do quarto Por que? Porque ele vai começando a ver Que tudo o que ele faz É tipo assim Não pega aí Não mexe aí Não sei o que E ele não entende Por que ele recebe Tanto não Por que ele é tão atrapalhado Então ele vai chegando Na seguinte conclusão Se eu não fizer nada Eu não corro o risco De ser desaprovado Então ele caminha Para quase uma fobia social Ele se isola Ou então Se for aquele DDA Que predomina A hiperatividade física E a impulsividade Ele tem grande risco De ir para as drogas Por que? Porque na realidade A velocidade do cérebro De uma criança DDA Ela é maior Por que? Mas fala isso é importante A gente aqui Na testa Aqui O lobo frontal Que seria a nossa testa Do lado direito A gente tem aqui O portal do cérebro Que eu costumo dizer Se você raciocinar Que o nosso cérebro É um motor de carro O nosso lobo frontal direito Seria o freio E o DDA Ele nasce DDA E o que é nascer DDA? É nascer com esse freio Funcionando um pouco menos É como um coador Que tem um buraquinho Então como um todo Esse cérebro Tem uma velocidade Muito maior O DDA Não pensa um assunto Ele pensa dez assuntos Ao mesmo tempo Porque o filtro Não vai selecionando Então é aquela criança Que está falando de uma coisa Mas já está pensando em outra E outra Quando chegar em casa Fazer isso Fazer aquilo Então a gente tem que entender Que essa grande velocidade Acaba por trazer Dificuldades sociais De relacionamento E a coisa mais importante O liquidozinho Digamos assim Que faz esse freio funcionar É uma substância Chamada dopamina Que o cérebro produz A dopamina É o nosso antidepressivo Mas da disposição Da atenção Do prazer E quando É claro Se esse cérebro Nasce com menos Dopamina Instintivamente O organismo Da gente vai buscar E o que Que faz Liberar dopamina Atividade física Sexo bom Porque sexo ruim É uma porcaria Eu sempre costumo dizer Piora Né E atividade física Sexo Coisas muito Prazerosas E o que Que são as drogas Se você perguntar Essa cena Beatriz Uma definição de droga Droga é qualquer substância Que entra no organismo E faz o cérebro Liberado Apamina Então instintivamente Essa criança Acaba buscando Ele experimenta a droga Em vez de ter uma reação Alucinada Ele tem uma reação contrária Ele começa a ficar mais centrado Só que tem que com o passar do tempo Ele vai usando, usando, usando E leva o cérebro Uma exaustão Então essas são as duas principais consequências E que não precisa acontecer Né Por isso que eu estou dizendo É só observar Agora Tem algum caráter genético Hereditário? Com certeza Tem Com certeza Filho de peixe, peixinho é Essa máxima funciona no DDA Não tem Isso é uma coisa bacana Porque as pessoas falam assim Ah, eu sou DDA Aí eu brinco assim É quem pode Não é quem quer Porque eu sou DDAzésima Né Tem assim Tem um zinho Médiozão Eu sou zão Né E a gente nasce assim A gente leva muito tempo Para entender que a velocidade Dos outros é diferente É verdade E as vezes eu percebo isso Tem pessoas que não conseguem Te acompanhar, né Você está em uma velocidade Dá uma irritação Você está a mil quilômetros por hora E o outro está a dez Dá uma irritação Dá Eu quando eu não era tratada Né Porque eu me tratei, claro É Eu achava todo mundo lento A primeira secretária que eu tive Era muito engraçada Eu chegava para Liga para fulano Aí daqui a pouco Já ligou Não, peraí Vou pegar o caderninho Imagina Tum, 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 tum Eu sabia de cor Entendeu? Hoje eu não gasto mais essa energia Não Não vale a pena Quem quiser entender melhor A criança interativa Hoje à noite A partir das Dezenove horas Lembrando que dezenove horas São dezenove horas Não são dezenove horas e dez minutos Está certo, doutora? Está certíssimo No Teatro Marista E as cinco primeiras ligações aqui Vão ganhar o convite para ir Já ligaram Já, já ligaram Já ligaram e já ganharam Então Já E eu também E vim buscar agora também Então tá bom Eu também quero o doido Você também quer ir lá assistir Você é nossa convidada Nossa convidada Ah bom Então tá bom Quero ficar na primeira fila Quero aprender e aprender Vai ser um prazer Obrigada Você tem uma carinha de perativo Eu? Mas por mais O que você acha? No olhômetro Pois é No olhômetro Amigo